Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, todos os que creem naturalmente. E crer, mais do que acreditar, crer é se entregar. O casamento é uma crença, é uma junção, é uma união de crença, da parte de um para com o outro. E falando em casamento, é o casamento um símbolo, um tipo, uma representação da união da pessoa com Deus, da entrega da vida da pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu quero deixar isso muito bem claro. Quando nós nos casamos, quando nós nos casamos, nós deixamos de servir aos nossos pais, deixamos de servir a parentela para servir a pessoa com quem nos casamos. É assim, nós mudamos de senhores. Antes, os meus senhores eram o meu pai, minha mãe, minha mãe, minha parentela, minha parentela, os irmãos, sobrinhos, etc. Quando eu me casei com a Esté, eu deixei de servir ao meu pai, minha mãe, a minha casa, a minha parentela, para servir a Esté. E ela também. Ela também deixou de servir aos seus pais, sua parentela, para servir a mim. Então, casamento, na verdade, é isso. Essa é a essência do casamento. E o bacana é que quando nós nos casamos, nós deixamos a nossa vida para trás e começamos tudo de novo a partir do casamento. Quer dizer, eu juntei os meus cacos velhos, a Esté juntou os cacos velhos dela e juntamos os nossos cacos velhos e fomos para a nossa casa, para a terra que Deus iria mostrar. E essa é a aliança com Deus, esse é o casamento com Deus, essa é a parceria com Deus, esse é o pacto que Deus espera de nós. Esse é o pacto que Deus espera de você, minha amiga e meu amigo. Se sua vida não está boa, se sua vida está de má qualidade, é porque você ainda não fez um pacto com Deus. Você não casou com Ele, você casou com a sua religião, você casou com a sua filosofia, você casou com tudo, com todos. Você casou com o seu dinheiro, você casou com a sua profissão, você casou com o seu trabalho, com o seu emprego, com os seus negócios, mas você não casou com Deus. Então, não casando com Ele, sua vida nunca vai ter a qualidade de vida que Deus promete àqueles que se casam com Ele. Quando Deus chamou Abraão, foi para isso. Olha só o texto sagrado, ele diz assim, Disse o Senhor a Abraão, quer dizer, Deus escolheu Abraão e foi a ele e mandou ele fazer o seguinte, Abraão, olha só, sai da tua terra, que quer dizer da sua casa, dos costumes que você estava vivendo, das suas propriedades, deixa as suas propriedades de lado, porque essas propriedades não são nada, nada, absolutamente nada, em relação às propriedades que eu te darei. Mas sai da tua terra primeiro, deixa a tua parentela para trás e também da casa de seus pais, porque Abraão, como primogênito, viria a ser a liderança no lugar de seu pai, era uma alta liderança. Então, Deus, para se encaixar com Abraão, Abraão para se encaixar com Deus, melhor dizendo, para Abraão para se encaixar com Deus, casar com Deus, fazer aliança com Deus, aceitar os termos da aliança com Ele, aceitar os termos desse pacto com Deus. Ele tinha que deixar tudo para trás. E é o que Jesus fala também lá, quem ama pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama qualquer coisa nessa vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem deixa tudo para me seguir, quem deixa tudo para me seguir, esse alcançará a vida, a plenitude da vida que eu tenho para dar. Por quê? Porque num casamento, num casamento, não há, na verdade, na minha época, por exemplo, até a minha época, os casamentos eram feitos segundo as leis naquela altura, que era a comunhão de bens. Então, o que eu tinha? Ah, eu não tinha nada. A Esté, o que ela tinha? Ela tampouco tinha alguma coisa. Então, nós juntamos os nossos cacos, o que nos restava, e fomos para a terra que Deus viria mostrar, quer dizer, para o lugar que nós iríamos viver. Mas nós sabíamos que o nosso casamento era um casamento de Deus, era um casamento marcado, feito, selado pelo Espírito Santo. Então, havia dúvida da minha parte. Não havia dúvida da parte da Esté. Não havia plano B da parte dela, muito menos plano B da minha parte. Então, o nosso casamento seria para sempre, para vivermos a vida toda juntos. E foi, e tem sido assim, a nossa vida conjugal. Ora, com Deus não é diferente. Quando você aceita os termos da aliança com Deus, do casamento com Deus, então, você deixa tudo no altar. Mas, em compensação, você recebe tudo do altar. Quer dizer, tudo que é de Deus passa a ser seu. Tudo que é seu passa a ser de Deus. E aí, minha amiga, meu amigo, você passa a ter uma vida diferenciada da vida dos outros. Por exemplo, com licença um instantinho. Por exemplo, as pessoas são religiosas. Elas creem no Deus A, B, C, D, nos deuses desse mundo, nas religiões desse mundo. Elas têm crido nos deuses que o mundo se nos apresenta. Qual é o retorno dessa crença? Nada. Zero. Pelo contrário, pior do que antes de crer. Porque há pessoas que vêm crendo em Deus durante toda a sua vida. E o resultado dessa crença? Zero. Pífio. Ou nada. Essa é a realidade. Por quê? Porque os deuses desse mundo não satisfazem, não cooperam, não vêm ao encontro da necessidade das pessoas, porque eles são de pau, de pedra, de metal, de louça, de ouro. Enfim, são deuses que têm boca, mas não falam, ouvidos que não ouvem. E quando você se muda para outra cidade, ou para outra casa, você tem que carregá-los nos seus braços. Quer dizer, eles têm pedras, mas não andam. Quer dizer, como é que você pode crer num Deus? Como é que você pode crer num Deus que depende das suas pernas para se locomover? Mas esses são os deuses que o mundo tem. O mundo tem... Lá na Índia tem milhões de deuses, na Índia. E por esse mundo afora, existem milhões e milhões de deuses. Mas nenhum deles funciona. O único que é verdadeiramente Deus é aquele que corresponde às nossas necessidades, aos nossos anseios. Essa é a realidade. E Jesus veio justamente para isso. Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. E Deus propôs isso para Abraão. Quando ele disse, sai da tua terra, sai da casa da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou naquele momento. Porque Deus poderia dizer assim, olha, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você vai para a terra de Canaã. Não, ele não disse isso. Você vai para a terra de Canaã. Não. Ele falou, sai da sua terra, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, futuro. Algo futuro. Eu vou te mostrar. E aí, ele fez sete promessas para Abraão. Quer dizer, a perfeição das promessas de Deus. E aí, as promessas são magníficas, são extraordinárias. Nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos programas, no programa futuro. Mas o que eu quero que você fique ciente desse primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis, é isso. Aí está Deus chamando Abraão para o casamento, para a união com ele, chamando Abraão para uma parceria com ele, um pacto com ele, com aliança com ele. Aliança com ele. Ora, numa aliança entre duas pessoas, o que uma tem passa a ser da outra e vice-versa. E é essa, esse é o teor, é o teor de uma aliança com Deus. Por isso que muitas pessoas são reticentes com respeito a darem, entregarem suas vidas, seu coração para o Senhor, porque elas estão apegadas às suas casas, elas estão apegadas aos parentes, aos amigos, à sua vida mesquinha, sua vida, eu diria, pífia. Não, não é? Mas elas se agarram aquilo ali. Eu estava, alguém me falou que quando o prefeito manda tirar os mendigos, moradores de rua, debaixo dos viadutos, aqui em São Paulo, e eles brigam, eles não querem deixar aquele pedacinho de terra ali onde eles fizeram as suas casas. É o lugarzinho onde eles dormem, deitam, vivem ali. Eles não quiseram. e a verdade é, minha amiga, mesmo que seja miserável a situação da pessoa, ela não quer abrir mão dessa miséria para ser sócia, para ser parceira, para ser aliada de Deus. E fica difícil, então, Deus fazer a obra dele na vida dessa pessoa. É verdade. Fica difícil, porque Deus não pode, Ele não pode entrar na sua vida sem a sua permissão. Ele não pode interferir na sua vida sem a sua permissão. Você tem que permitir, você tem que servi-lo, você tem que passar a servi-lo para que ele possa servi-la também, para que ele possa servi-lo, minha amiga, meu amigo, ouvinte. Deus quer fazer parceria com você. E Ele quer fazer essa parceria para que você seja a glória dele neste mundo, para que você seja o perfume de Jesus neste mundo, para que você tenha a mente dele neste mundo, para que você seja a luz de Deus aqui neste mundo. Por exemplo, agora mesmo, estou falando com vocês, nós estamos, todos os dias, nós estamos aqui trabalhando, orientando, orando, mostrando o poder de Deus através dos testemunhos, nós estamos ensinando e mostrando que os ensinamentos bíblicos funcionam. Para quê? Para que você venha despertar a sua fé e também venha se aliar. O que nós fazemos é estar iluminando aqueles que creem, quem crê, quem quer receber essa luz, ela está disponível para todos. Não importa a sua religião, não importa o grau de conhecimento, não importa se você é pecador ou é santo, não importa. o que importa é o seguinte, se você crer, se você crer, você obedece, você obedece a palavra de Deus e obedecendo, então, Deus vai cumprir as promessas dele, Deus vai fazer com que você seja dono do que ele é dono. Você vai se tornar um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a proposta de Deus para todos nós, especialmente para você. nós temos aí uma testemunha, a dona Silvana, não é? Ela com certeza tem um testemunho assim para falar para vocês. Ela servia aos encostos, aos espíritos, às entidades durante muitos anos, mas um dia quando ela estava no desespero, no desespero, os impostos não fizeram nada. É assim que caminha a humanidade, porque as pessoas se agarram aos seus deuses, se agarram aos seus patuais, às suas entidades, se agarram às suas religiões, às suas filosofias, ao seu dinheiro, se agarram à sua posição social, mas quando perdem tudo, não tem a quem recorrer. Mesmo assim, Deus estende a mão para recebê-las, porque ele é misericordioso e ele é capaz de mudar a vida de todos os que o invocam com sinceridade, com verdade. Vamos assistir o testemunho da dona Silvana. Meu nome é Silvana Alves, eu tenho 55 anos, eu sou secretária executiva, as informações chegavam sempre pelas mídias, pela mídia falada, pela mídia escrita, sempre falando muito mal, denegrindo bastante a imagem da igreja e do bispo Macedo, e dos pastores e dos bispos em geral. As referências eram péssimas, diziam que eles eram ladrões, que eles vinham aqui, as pessoas vinham aqui e eram extorquidas, um imperialista, ele estava construindo um império para mandar no Brasil, nas pessoas, para manipular mesmo, manipulador. Fazia de Deus um, de Jesus, de Deus um comércio, essa igreja, as pessoas falavam, ah, tem que pôr uma placa porque virou um comércio. Eu era espírita, frequentadora, depois eu passei a trabalhar para os espíritos, então a gente cuidava, a gente cuidava do centro, cuidava muito bem, dava também muito dinheiro, porque tudo é cobrado. Para eu ir até este local onde eu frequentava, que era o centro, eu passava aqui na porta do templo, e eu passava com o carro e eu xingava, eu xingava muito, falava, devia cair um raio nesse lugar, Deus devia mandar um raio, destruir tudo, onde já se viu essa ostentação, porque eles utilizavam muito, para que precisa daquele templo, daquele jeito, daquele tamanho, onde já se viu o dinheiro que foi gasto ali. O meu santo não batia com o santo no bispo Macedo, eu não gostava dele. Eu falava, ele é cínico, olha que cara de cínico que ele tem na televisão, como que ele faz essa cara, ele rouba as pessoas. Eu não gostava dele. A minha vida era vazia. Eu era vazia. Eu voltava para casa sempre muito cansada fisicamente, mas muito mais cansada espiritualmente. Começou a me prejudicar no meu trabalho. Eu tive embates assim muito sérios no meu trabalho. No meu antigo trabalho. Porque depois de um tempo eu perdi o meu emprego. E eu fiquei, aquilo me chocou, porque eu também comecei a falar com aqueles que eram os espíritos que trabalhavam através do meu corpo. Eu comecei a questioná-los. Isso é uma expressão muito utilizada. Ah, ele vai te quebrar. Ele vai te arrebentar. Eu usei minha inteligência. Eu falei, peraí, não está batendo. Como assim? Se é uma coisa que vem, que usa o meu corpo, que usa, né, que eu faço tudo, que estou fazendo tudo, né, na época, estou fazendo, estou dando, pede, eu dou, pede, eu dou, pede, eu compro, vou, mando fazer. E vai me quebrar? Aí foi um ponto final. Aí, para mim, foi um ponto final. Aí, para mim, acabou. Aqueles espíritos que eu abandonei, mas eles não me abandonaram, eles começaram a agir através da depressão. Eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter pânico de sair na rua. Eu fiquei com uma tristeza profunda, profunda. Uma tristeza profunda, assim, de não ter vontade de sair de casa. A minha irmã, na verdade, ela saiu de férias em janeiro. Ela começou a assistir a programação. Uma noite já cheguei e ela falou, eu quero ir na igreja. Aí, eu já fiz aquela cara. Eu falei, o que você quer fazer lá? Eu quero ir lá. Eu quero que você pode me levar lá, porque ela não dirige. Eu falei, eu levo. Quando eu entrei a primeira vez aqui no templo, que até então eu não tinha entrado ainda, primeiro me impactou a recepção das pessoas, dos pastores que ficam ali na porta, dos levitas, que até então eu não sabia que chamavam levitas, e entrei no templo. Quando eu entrei no templo, aquela coisa ruim já saiu. Já entrei, senti uma paz, aquela música tocando, aquele altar, eu comecei a olhar tudo, e falei, tem alguma coisa diferente aqui. ele começou a orar. Ele já logo que entrou, ele já começou a fazer uma oração forte. Aquele mal que eu tinha como uma coisa boa se manifestou. Eu já voltei outra pessoa. A minha fisionomia já mudou, segundo a minha irmã, a minha fisionomia já mudou, a minha respiração mudou, e aí aquilo saiu. eu fui para casa, eu dormi bem a noite inteira, aliás, hoje eu durmo muito bem, nessa noite eu dormi muito bem, acordei no outro dia com ânimo, feliz, sabendo que, com uma sensação de que Deus, na verdade, Deus, ele me resgatou. Aí eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a vir às sextas-feiras, às quartas e aos domingos. E comecei a ver que não era nada daquilo que as pessoas falavam lá fora. Aqui ninguém te obriga a nada, pastor, ninguém fica esperando, pedindo a sua carteira na entrada da igreja, do templo, ninguém fica, ninguém te obriga a nada. E o importante é que é tudo de graça. Fui aprendendo, fui aprendendo a ler a Bíblia, fui aprendendo a usar a minha fé, a ser inteligente, é a fé inteligente e a ser dependente de Deus. Não é dependente do bispo, do pastor, de ninguém. Não tinha mais depressão, pensamentos ruins, pensamentos de morte, não. E comecei a ter uma alegria, um bom convívio com as pessoas, tinha uma paz de espírito, uma tranquilidade, um controle, um autocontrole. E as pessoas com a minha volta começaram a perceber. Silvana, você está diferente. Eu não sei o que você está fazendo, mas você está diferente. Eu falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Jesus. Eu estou... Hoje, Ele é o Senhor da minha vida. Hoje, eu trabalho, eu sou secretária no escritório e os meus chefes gostam muito de mim. Eu sou super alegre, faço as coisas que eu tenho que fazer, tenho alegria na minha casa, também cuidar da minha casa, das minhas coisas, também tenho alegria. Jesus me devolveu a vida. Jesus me resgatou. Se não fosse Ele, hoje, eu não sei onde eu estaria. Provavelmente, eu não estaria mais aqui. Ele é meu único Senhor. Ele é meu único Senhor. Jesus é o meu único Senhor. Eu o amo, assim, de todo o meu coração, a minha vida é dEle. Hoje, eu tenho que fazer alguma coisa, eu pergunto para Ele antes. Venha conhecer. Eu acho que a pessoa, ela tem que vir conhecer antes de não... Feche os seus ouvidos e venha conhecer. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Independente de quem esteja lá na frente fazendo a reunião, bispo Macedo, enfim, qualquer outro bispo. Para mim, não importa. O que importa é que eu venho aqui falar com Deus, falar com Ele, falar com Jesus. Isso é o que importa. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo. só Jesus só Jesus só Jesus só Jesus poderá lhe dar a mão só Jesus só Jesus me dará a salvação só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas só Jesus só Jesus só Jesus poderá lhe dar a mão só Jesus só Jesus só Jesus lhe dará a salvação só Jesus lhe dará a salvação atenção nesta sexta-feira em dois horários ao meio-dia e oito horas da noite sete bispos irão orar e determinar a cura para todos que sofrem com a depressão em o nome de Jesus sai se você é vítima da depressão se os remédios não fazem mais efeitos infelizmente anda pensando no suicídio essa sexta-feira é a sua chance de vencer a depressão não seja a próxima vítima escolha um desses dois horários ao meio-dia ou oito horas da noite e participe nesta sexta-feira do maior tratamento para a cura da depressão com a presença do Bispo Macedo o tratamento é sem dor sem remédios e gratuito no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás assim como o Espírito que Deus nos tem dado é o Espírito de sabedoria de temor do Senhor o Espírito do Senhor o Espírito de conhecimento e sete manifestações do Espírito de Deus nós estaremos nesse nesse número de sete Espíritos nesse número de sete Espíritos justamente para libertar as pessoas que têm insônia medo do nervosismo tristeza vontade de se matar pessoas que têm ansiedade pessoas que estão vivendo o inferno dentro de si nesta sexta-feira especialmente ao meio-dia e também às oito da noite eu estarei presente agora o Bispo mas eu não posso vir nem ao meio-dia muito menos oito da noite nós temos reunião às dez horas da manhã e também às três horas da tarde mas isso é com você você escolhe o horário são quatro horários mas eu estarei pessoalmente estou prometendo eu estarei ao meio-dia e também às oito da noite para interceder a Deus especialmente por você que foi vítima ou tem sido vítima de bruxaria feitiçaria olho grande inveja nós vamos desfazer o trabalho que tem sido feito para você nós vamos desfazer todo e qualquer trabalho e mais o mais bacana é que essa essa desfeita do trabalho essa destruição de trabalho ela é feita de graça você não tem que pagar nada é gratuito mas você tem que manifestar a sua fé você tem que vir e trazer a sua fé concordar conosco concordar com a palavra de Deus para que então nessa unidade de fé os espíritos que tem atuado na sua vida sejam banidos então nesta sexta-feira ao meio-dia especialmente e também às oito da noite você é o nosso convidado agora nós vamos ver assistir participar do testemunho da Lúcia muito interessante vale a pena dona Lúcia ter um testemunho belíssimo maravilhoso e que ressalta o poder de Deus na vida dos que o invocam na sinceridade vamos assisti-la em nome do Senhor meu nome é Lúcia setor e de Souza eu cheguei na igreja universal muito sofrida eu sofri demais eu era doente eu tinha câncer eu fui desenganada pelo médico eu era muito vazia eu era nervosa muito nervosa qualquer coisa me irritava nada me preenchia nada ia bem eu tinha depressão eu gostava muito de ficar sozinha eu não gostava de família por perto vinha pensamente de morrer de jogar debaixo de um ônibus eu queria jogar debaixo de um ônibus e acabar com a minha vida de uma vez eu não fazia isso por causa dos meus três filhos que eu tinha eu ficava pensando com quem que os meus filhos iam ficar se eu morresse eu tinha ouvido a rádio a televisão a rádio sempre eu deixo ligada então eu ouvi na televisão que tinha solução que tinha cura fui num programa da igreja universal foi numa terça-feira eu nem esqueço eu lembro até o lugar que eu sentei na igreja eu participei daquela reunião todinha quando eu cheguei em casa eu dormia a noite todinha eu no dia seguinte eu falei assim meu Deus foi bom eu vou mais vezes vou fazer a corrente vou mais vezes o desejo de morrer foi sumindo as dores foi sumindo a depressão foi sumindo eu vi eu estava vendo solução dos problemas quando eu começou o jejum de Daniel o pastor me ensinou que ensinou a gente que a gente tinha que se desligar do mundo aí eu comecei a desligar desliguei de televisão eu não assisti de televisão eu procurava ler os livros da igreja a bíblia eu comecei a alimentar das coisas de Deus e aquilo foi mudando a minha vida por dentro eu fui vendo eu fui sentindo mais alegria então eu fui sentindo mais desejo de conhecer mais a Deus eu ia para a igreja eu ia conversando com Deus direto da minha casa até a porta da igreja até dentro da igreja eu conversando com ele direto falando com ele meu Deus e conversando com ele eu falei assim meu Deus o Senhor está me mudando me limpando eu estou sentindo muito feliz porque o Senhor fala comigo o Senhor está falando comigo eu me arrumava melhor eu falei assim eu vou ao encontro do meu noivo eu ficava muito feliz mesmo de estar com ele fui buscando o Espírito Santo fui ouvindo o que o pastor falava falava sobre a gente tirar o mundo da gente de fora e entrar no mundo de Deus aí eu fui almejando o Espírito Santo na minha vida orando mais de madrugada eu buscava isso recentemente orava meia noite orava de madrugada orava seis horas da manhã eu buscava mesmo o Espírito Santo eu queria o Espírito Santo dentro de mim no último dia do jejum que foi a entrega do propósito aquele dia eu fui já com uma determinação eu falei hoje eu vou sair da igreja totalmente diferente e eu fui da igreja entreguei o meu propósito fui para o altar entreguei o meu sacrifício naquele dia lá naquela hora que eu subi naquele altar que eu falei com Deus eu falei com Deus hoje eu passo a te conhecer verdadeiramente foi maravilhoso para mim nunca vou esquecer aquele dia nunca nunca vou esquecer desse dia maravilhoso eu senti uma alegria tão grande mas tão grande que depois daquele dia em diante eu nunca mais fui uma mulher chorona nunca mais mudou por dentro de mim e não há problemas não há problemas que me derrubem que me façam chorar jejum de Daniel foi algo muito maravilhoso muito prazeroso eu amo o jejum de Daniel ele é muito maravilhoso porque a gente chega mais a Deus a gente está mais na presença de Deus a gente vê que a gente conversa mais com Deus então aquilo traz alegria pra dentro da gente ele é muito maravilhoso então eu aconselho que faça porque quando tem jejum de Daniel eu já estou dentro não pico de fora não eu já mudou a minha vida vai mudar mais ainda vai renovar mais ainda a minha vida então eu já estou esperando ansiosa nesse dia belíssimo testemunho depoimento da Dona Lúcia você vê que ela fala com tanta doçura com tanta beleza não é com tanta paz não é ela transmite algo glorioso não é verdade você não sente isso puxa vida a Dona Lúcia está aí mostrando a luz de Deus que está nela e é esse o propósito de Deus ele quer encher você de luz minha amiga e meu amigo mesmo que você seja a pessoa mais mais rejeitada desse mundo a pessoa mais sofrida desse mundo a pessoa mais miserável desse mundo não importa Deus quer você do jeito que você está ele aceita você daí do jeito que você é não importa se você é heterossexual homossexual lésbica se você é bandido se você é mocinho não interessa o que você é Deus aceita todos os que o invocam com sinceridade e foi o caso da Dona Lúcia ele aceitou e hoje ela está aí para dar esse depoimento maravilhoso e foi curada de câncer foi curada curada de uma doença incurável por quê? porque quando o Espírito Santo vem ele faz mudança radical ele tira a vida velha e dá uma vida nova uma vida nova e é o que aconteceu com a Dona Lúcia não foi só com ela não mas tem outros também nós temos aí o outro testemunho que vai mostrar para você o poder de Deus eu testemunho que fala que finalmente descobriram a verdade e se libertaram vamos assisti-lo meu nome é Eliane eu tenho 31 anos eu trabalho com confeitaria eu acabei sofrendo bullying na escola por conta da minha aparência física mesmo porque na minha época na minha idade na idade que eu tinha as minhas colegas de escola elas eram mais bonitas elas tinham algum atrativo e eu era magrinha eu não eu me sentia feia e as pessoas me colocavam também nessa posição quando eu me olhava no espelho eu me achava horrível eu me achava muito feia eu olhava eu sempre achava eu acabava achando um defeito eu viciei na academia porque eu comecei a fazer daquilo o meu mundo eu queria ir todos os dias eu queria se deixar se eu ficava o dia inteiro na academia e eu comecei a fazer várias dietas porque eu queria de todo jeito o mais rápido possível eu queria mudar meu corpo como a academia os exercícios a dieta já não estava suprindo porque eu já não estava vendo o resultado que eu queria em tão pouco tempo aí eu comecei a usar os anabolizantes porque eu queria acelerar esse processo e o salário que eu tinha na verdade não era um salário muito alto porém tudo que eu ganhava era para custear o meu corpo então eu já cheguei a entrar numa loja de suplementos e deixar mil reais lá dentro em suplementos eu na verdade se eu tivesse que deixar de fazer alguma outra coisa eu fazia porque para mim aquela era a minha prioridade então a resposta que eu queria que eu sabia que eu ia conquistar a longo prazo veio em curto prazo eu finalmente consegui o corpo que eu queria ter eu me olhava apesar de eu ainda sempre querer mais porém quem olhasse para mim eu tinha um corpo desejável eu tinha o que muitas garotas da minha idade sonhavam em ter eu tinha os olhares as atenções dos rapazes até mesmo das moças que passavam na rua que me viam e observavam que era diferente que o meu corpo era diferente então eu chamava atenção então tudo que eu não tive na infância na adolescência eu passei a ter porque na realidade tudo que eu buscava a minha vida inteira era chamar atenção comecei a frequentar à noite eu conheci o mundo das raves então foi aí que eu comecei a usar alguns tipos de droga e ali rola de tudo é ketamina é êxtase eu usava muito êxtase no começo eu me recordo a primeira festa que eu fui que eu tomei meio comprimido de êxtase você não cansa você começa a ouvir a música mais alto do que ela está então é como se você entrasse em um mundo totalmente paralelo mas quando a festa acabava e eu chegava em casa era como uma peça de teatro que você está assistindo as luzes estão todas acesas assim perto de você e aí a peça acaba e as luzes se apagam era assim que eu me sentia como se as luzes se apagassem pra mim sofria de insônia ainda mais depois que eu comecei a frequentar as festas fazer uso de alguns tipos de entorpecentes aí eu comecei a ter insônia e o pouco que eu dormia eu acordava no meio da madrugada me sentindo sufocada como se alguém estivesse querendo me matar então eu me sentia eu me sentia dentro de casa é como se eu quisesse gritar mas eu não sabia onde achar um socorro sabe a minha alma ela gritava na realidade e aí foi quando eu comecei a ter pensamentos de suicídio vozes nos meus ouvidos falando pra eu me cortar pra eu me jogar da frente do trem eu tinha uns pensamentos que eram pensamentos de sentir vontade curiosidade de ter a sensação de morte então foi uma festa que eu fui que eu estava com os amigos foi uma festa um pouco mais um pouco mais reservada com menos pessoas e eu estava com os amigos naquele dia eu me recordo que eu eu usei êxtase né eu tomei alguns comprimidos de êxtase eu via as coisas acontecendo ao meu redor porém eu não conseguia ter nenhuma reação o meu corpo não reagia comecei a sentir a minha alma se desprender do meu corpo naquele momento como se tudo tivesse escurecido perto de mim eu via vultos pretos passando perto de mim eu tinha tive assim eu acredito que eu fiquei ali talvez nem minutos mas pra mim é como se eu tivesse ficado ali por horas porque eu vi muita coisa acontecendo naqueles pouquíssimos minutos eu me recordo que eu pensei assim meu Deus me dá mais uma chance foi só isso que eu pensei me dá mais uma chance e eu apaguei eu dormi na verdade eu acho que eu desmaiei eu desmaiei eu acordei horas depois e quando eu acordei eu abri os olhos aí eu caí na realidade que realmente aquilo tinha acontecido porque até o então eu acordei meio atordoada como se fosse um sonho e aí eu vi que realmente tinha acontecido tudo aquilo aí eu me recordo que eu falei pra minha mãe mãe eu quero eu quero ir pra igreja universal eu quero assistir uma reunião eu preciso ir assistir uma reunião e aí eu me recordo que o pastor falou naquele momento sobre salvação falou sobre o Espírito Santo e naquele momento eu consegui enxergar que realmente a minha alma ela estava perdida ela estava escura ela estava oca sabe eu consegui foi naquele momento que eu consegui enxergar ali naquele momento eu deixei as drogas até mesmo a academia as amizades os costumes os anabolizantes eu sabia que eu precisava deixar tudo ali então é como se eu tivesse era como se Jesus estivesse com uma caixa ali na frente na minha frente e ali naquela caixa eu tivesse depositado tudo então ali eu deixei tudo eu deixei realmente eu deixei o meu tudo ali o meu eu eu saí daquela reunião já diferente com uma leveza dentro de mim que eu já não sentia há muito tempo mas eu ainda tinha um buraco dentro de mim que precisava ser preenchido então foi ali que eu comecei a mudar as minhas atitudes eu comecei a buscar o Espírito Santo e aí foi ali que eu comecei a sacrificar as minhas noites da mesma maneira que eu sacrificava as minhas noites nas festas nas baladas então eu falava eu pensei se eu fazia isso em outro momento para tentar preencher algo dentro de mim não preenchia então agora para Deus eu vou fazer mais eu comecei a jejuar eu passava dias às vezes lendo a palavra estudando a palavra eu fui me sentindo cada vez mais forte cada vez eu me via cada vez mais me aproximando de Deus que é do Espírito Santo que era o meu objetivo e fui me distanciando cada vez mais das coisas do mundo que não me preenchiam mais então naquele dia que eu saí de casa para ir para essa reunião na verdade eu sabia que seria aquele dia eu já fui lá na frente com vontade quando o pastor chamou vem aqui na frente eu fui uma das primeiras pessoas a pisar lá na frente e eu lembro que eu dobrei os joelhos na frente do altar e ali eu comecei a buscar o Espírito Santo ali eu falei para Deus eu falei Senhor eu não saio daqui sem te conhecer porque eu larguei a minha vida eu deixei tudo para trás porque eu queria te conhecer e ali naquele momento eu recebi o Espírito Santo aquele momento foi o momento mais feliz de toda a minha vida porque eu passei a minha vida inteira buscando felicidade eu busquei em muitas coisas e ali naquele momento eu tive a certeza de que a única coisa que eu precisava para me sentir completa era do Espírito Santo e eu tinha o Espírito Santo então eu tinha dentro de mim naquele momento o bem mais precioso do mundo apesar de eu ter chorado muito naquele dia mas o meu choro já não era não era um choro de sentimento de sensações era um choro de alegria porque eu procurei a vida inteira ser feliz e naquele momento eu me senti feliz e eu queria falar daquilo para todo mundo porque eu tinha vontade de entrar nas pessoas para mostrar para ela que tinha jeito que o Espírito Santo podia mudar que ele mudou a minha vida que ele tinha naquele momento mudado o meu interior então as pessoas elas já olhavam para mim e elas já viam algo de diferente automaticamente algo já mudou em mim porque elas já não viam mais o meu corpo em si mas elas já viam um corpo celestial mesmo o meu jeito de me portar já mudou o meu jeito de falar mudou o meu jeito de agir com as outras pessoas mudou então hoje eu sou uma outra pessoa porque hoje a minha vida é abençoada hoje eu tenho uma vida abençoada hoje eu tenho um relacionamento abençoado hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento abençoado hoje o meu relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente na realidade antes não tinha um relacionamento eu não tinha um relacionamento com ela hoje eu tenho a plena certeza de que eu realmente não conseguiria viver sem o Espírito Santo porque é ele que me move e o Espírito Santo ele não tem preço e não tem nada que pague não tem nada que consiga tirar ele de mim hoje em dia nada nada seria capaz de substituir ele dentro de mim eis-me aqui ó Senhor tenho tanto pra contar mas não sei como falar poesias de amor e encantos te busquei mas não te achei ali meu Salvador ó Espírito de Deus me ajude a me expressar pois minha alma ansia te encontrar a que dia meu Senhor a que dia meu Salvador a que dia meu amor amor quando quando enfim te encontrar encontrar meu Salvador finalmente conhecer o meu amor amor a que dia meu Senhor a que dia meu Salvador dia que encontrei o meu amor te achei meu Jesus te achei meu Salvador o dia da revelação uma reunião especial com as presenças do bispo Renato e Cristiane Cardoso para você que está solteiro casado ou sofre no relacionamento solteiros e casados estão convidados você pode convidar outros casais convidar seus amigos quem está se casando hoje está convidado para voltar seus parentes convidados estão convidados para estar aqui quinta-feira que vem oito da noite Cristiane e eu estaremos de volta na terapia a revelação que vai transformar a sua vida na terapia do amor nesta quinta-feira às 20 horas Avenida Celso Garcia 605 no Templo de Salomão informações acesse terapiadoamor.tv entrada e estacionamento gratuitos graças a Deus olha eu queria acrescentar para vocês o seguinte no dia 9 dia 9 de junho é o dia de Pentecostes que é celebrado em todo o mundo todas as igrejas cristãs celebram o dia 9 este dia 9 de junho o segundo domingo deste mês de junho o dia de Pentecostes o dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu pela primeira vez e nesse dia eu estarei lá em Jerusalém exatamente no local onde aconteceu o dia de Pentecostes estendendo as mãos para todas as pessoas que creem naquela oportunidade quando Jesus enviou o Espírito Santo naquele dia eram 120 pessoas que estavam no cenáculo mas nós estaremos estendendo as mãos para mais de 120 nações 128 nações na verdade para que todas essas nações venham receber gente de todas essas nações venham receber o Espírito Santo nós estaremos orando e você é o nosso convidado se você quiser entrar nesse jejum de Daniel você tem que se desligar 100% de toda e qualquer informação seja a informação secular seja a informação que trate de esporte política moda receitas culinárias tudo você se desliga completamente e se mergulha ou mergulha sua alma seu pensamento nos pensamentos de Deus então esse é o jejum nós abrimos mãos abrimos mão de tudo que o mundo oferece para mergulharmos naquilo que Deus oferece que é o seu pensamento que é o seu Santo Espírito se você quiser fazer isso ainda há tempo você pode não vai dar para 21 dias mas você vai fazer o jejum do jeito que você pode a partir desse momento e no dia 9 nós estaremos unidos numa só fé num só espírito num só coração um só povo um só Senhor um só Jesus o Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus nós estaremos unidos invocando para que ele venha soprar o Santo Espírito sobre a sua vida dia 9 dia 9 de junho segundo domingo desse mês próximo agora quando nós estaremos lá em Jerusalém orando juntos unindo nesse mesmo propósito imagine se Jesus falou assim quando se reunirem duas ou três pessoas em meu nome eu estarei no meio delas quando duas ou três clamarem a Deus unirem ligarem na terra será ligado no céu agora você imagine 128 países unidos numa só fé num só espírito num só coração claro não serão 128 países 100% mas serão gente de 128 países que estarão buscando o Espírito de Deus se entregando para receber tudo que Deus tem para nos dar a partir do momento que você se entrega 100% você tem o direito de receber 100% de Deus é o casamento nós vamos agora entrar em oração e você é o nosso convidado em nome do Senhor Jesus pega o copo com água e vamos falar com Deus eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile eu te louvo e agradeço meu pai porque esta canção este hino é uma oração que mostra o teu poder e o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que esperam em ti eu olho para os montes de onde me virá o socorro então o Espírito Santo diz o teu socorro vem de mim que criou os céus e a terra que criei os céus e a terra então meu pai neste momento muitas pessoas que estão ligadas conosco pedindo oração para fulano beltrano cicrano as pessoas estão desesperadas aflitas correndo de um lado para outro mas há pessoas que estão ligadas conosco neste momento nessa fé nesse mesmo Espírito pedindo que o teu Espírito venha sobre elas clamando meu Senhor para que o teu Espírito venha fazer morada dentro delas e quando o teu Espírito vem fazer morada dentro de nós então há cura divina há libertação há transformação de vida há uma vida nova para aqueles que recebem o Espírito Santo ó Espírito eu te peço em nome do Senhor Jesus venha sobre todos os nossos ouvintes todos os que participam dessa programação e faça a tua vontade na vida deles em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus Jesus amém as seis Jesus ó gozo incomparável pois salvo estou já tenho luz e paz inexplicável os meus pecados expirou o sangue do Cordeiro As minhas trevas dissipou Graças a Deus, eu creio, minha amiga, as trevas foram dissipadas da sua vida. Você crê? Se você crê, então pode ter certeza que elas foram dissipadas. Porque só depende da fé, da crença, da certeza. E Deus é quem nos dá essa certeza, Deus é quem nos dá a fé. Então, que isso seja feito na sua vida. A luz do Espírito Santo vem iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas, amanhã, aqueles que estão vivendo em depressão, de depressão em depressão, tristeza, angústia, pessoas que vivem com dores de cabeça, com insônia, medo, nervosismo, enfim, você que se encontra afligido pela depressão, nesta sexta-feira, especialmente ao meio-dia, eu estarei junto com vocês, juntamente com outros seis bispos, orando em seu favor, ou melhor, ministrando a sua libertação. E não somente ao meio-dia, mas também às oito da noite. Nós sete estaremos ministrando aquilo que Deus nos deu para você. Nesta sexta-feira, meio-dia e oito da noite. Ficamos por aqui e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava. E do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. Oh, que prazer, oh, que prazer, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, Pois já me deu a salvação, que nos foi prometida. Ao meu cansado coração, encheu de nova vida. Desejo a meu Jesus louvar, em doce e harmonia. Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia. Eu quero ser um servo consagrado,